Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. Dias 4, 5 e 6 de junho, o programa de pós-graduação em Direito promove o 2º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, Mídias e Direitos da Sociedade em Rede. Para falar sobre o evento, recebo no TV Campus Entrevista de hoje o professor Rafael de Oliveira. Olá, professor. Olá. E também a mestranda do programa de pós-graduação em Direito, Franciele Raminelli. Olá, Franciele. Olá. Eles dois fazem parte da organização do evento. Bom, professor, para começarmos a conversa, como que surgiu a temática do evento, como foi feita essa escolha? Bom, este evento, então, ele está na sua segunda edição e ele reflete as pesquisas que nós já realizamos há alguns anos junto ao curso de Direito e agora ao mestrado em Direito da UFSM. Então, são... ele reproduz, então, aquilo que a gente já vem pesquisando em alguns anos. Então, faz parte de alguns grupos de pesquisa, diversos projetos que nós possuímos junto ao curso de Direito. Então, a ideia, né, de fazer esse evento também seria para compartilhar com a comunidade acadêmica, né, sobre essas discussões que nos intrigam. Então, a ideia de fazer um congresso surgiu ano passado. Então, nós tivemos essa primeira oportunidade de compartilhar esse estudo, né, sobre mídia e Direito e aí, então, agora reproduzimos e aí, então, já vinculando ao programa de mestrado que foi criado recentemente, né, aqui no UFSM, Mestrado em Direito. O evento acabou por receber muitas inscrições de artigos de outras áreas, não só do Direito. Essa multidisciplinaridade já era esperada, já era algo que vocês buscavam? Sim. Desde o ano passado a gente busca, né, que tenhamos um público não só do Direito. Isso nós conseguimos nesse ano um número expressivo de artigos de outras áreas, de alunos na área da comunicação social e também, então, demonstrando, né, que esse estudo sobre mídia e Direito, ele precisa realmente, né, ter um caráter interdisciplinário. Não pode ser ficado, ficar simplesmente com uma visão do Direito ou quem é estudioso na área da comunicação social também estudar sobre o seu ponto de vista. A gente precisa interagir e acredito que esse congresso é uma grande oportunidade para a gente analisar de uma forma crítica esse novo cenário, né, que a internet nos propicia de repensar a mídia tradicional e as novas mídias também. Como foi essa escolha dos palestrantes? Quais deles tu pode destacar aqui pra gente? Como foi realizado o contato com eles, já que muitos vieram de fora do país, né? É, esse é um evento, né, que o nome, né, Sociedade em Rede, e na verdade o congresso, ele surgiu e ele existe simplesmente porque existe essa possibilidade de encontrarmos essas pessoas via internet, organizarmos tudo via internet, divulgarmos via internet. E a escolha dos palestrantes, ela se deve a algum desses motivos, né, que é nós pesquisando e procuramos, né, encontrar pessoas que estudam esses temas e então muito, né, desses palestrantes têm publicações na área, então são pessoas que já produzem e colocam ao grande público nas suas ideias e alguns palestrantes, em especial os professores que vêm de Portugal, da Universidade do Minho, nós possuímos um convênio e aí então esse convênio, né, é justamente de troca, né, de professores, então eles já vêm pela segunda vez ao Brasil, vem a nossa instituição, em outubro eu irei dar uma palestra num congresso lá na Universidade do Minho, então é uma troca, né, uma rede que vai se formando, né, de estudiosos, né, com essa temática, né, de processo eletrônico, crimes virtuais, né, responsabilidade da mídia, então tem uma temática, né, bem variada e que essas são as pessoas que a cada ano a gente procura trazer para a nossa cidade para que então apresentem, né, um pouco, né, das suas pesquisas, o que que estão pesquisando em outros países também, porque essa é uma preocupação nossa, né, não colocarmos que todas as inquietações elas não são locais, elas são muito, pelo contrário, são globais, então para mostrarmos, né, a experiência de palestrantes que vêm da Espanha, vêm do Uruguai, da Argentina, então e aqui do Brasil também. Como está a evolução desses estudos no direito com relação diretamente à sociedade em rede, já que a sociedade em rede cada vez é mais presente na nossa sociedade atual, como que o direito está ligado com essa questão da sociedade em rede? O direito, ele sofre muitas influências, né, daquilo que acontece na internet, então o nosso congresso desse ano, inclusive, ele procura trazer alguns palestrantes que vão falar muito sobre governo eletrônico, né, sobre as oportunidades que a internet dá para que hoje a população dialogue com seus governantes, então essa é uma preocupação também muito deste momento, né, de como criarmos instrumentos mais efetivos para que a sociedade não seja, né, consultada somente, né, durante aquele momento eleitoral. Então essa é uma das implicações. Claro, o que nós vemos também, né, por outro lado? Vemos também que a partir do momento que a internet dá muitas oportunidades, ela também nos traz muitos riscos e muitos problemas, tanto que um dos assuntos que nós vamos ter na palestra de abertura é sobre crimes virtuais, que exige, né, realmente todo um cuidado e também nós vamos ter palestras sobre contratos eletrônicos que são justamente nas situações que hoje no dia a dia levam o direito a repensar, né, precisamos criar novas normas, como o judiciário vai enfrentar essas novas demandas e aí também temos palestras, né, que envolvem discussão sobre processo eletrônico, então hoje o processo está se virtualizando e isso então realmente nos traz, né, para uma necessidade, né, de repensarmos o direito, repensarmos aquelas pessoas que lidam com essas novas tecnologias, as pessoas, né, que lidam com o direito, mas também nunca esquecendo, né, que esse foco, ele não precisa ser somente para quem é da área do direito. Então por isso, né, porque todas as interações, elas também atingem e acredito eu, também tem interesse por profissionais de outras áreas e nós estamos já vendo isso, né, pelo grande número de inscritos que são de fora do direito. E isso então é muito bom para nós. É importante lembrar também que muitas vezes não existem ainda regras definidas sobre o que ser feito em determinada situação. Então normalmente as pessoas recorrem ao judiciário, por exemplo, quando ocorre uma ofensa em um site ou em um blog, a pessoa, ela recorre ao judiciário e quer uma resposta, é uma resposta efetiva. E muitas vezes o judiciário não sabe bem como agir. Agora mesmo, há poucas semanas, a gente teve a notícia de um ativista que foi proibido de postar no Facebook, teve que sair de todas as redes sociais porque o juiz entendeu que ele não estava se comportando como deveria, enfim, e impôs uma sanção que, ao nosso ver, foi bastante severa e talvez não tenha sido a melhor. Mas o judiciário, ele precisa disso e precisa ter algum respaldo teórico também, alguém que já esteja preocupado com essa situação. Porque isso acaba atingindo a todos. Por isso, quando o professor fala de estudantes de outras áreas, não é apenas a comunicação, mas todos os outros, inclusive de áreas muito distantes. por quê? Porque nós todos estamos vivendo aqui, nós todos somos atingidos de uma forma ou outra, somos atingidos. E não tem como a gente evitar isso. Nós precisamos de uma resposta que nem sempre vai vir por uma lei imposta, mas que pode vir já de uma reflexão sobre o assunto, sobre o assunto para que o juiz, na hora de tomar a decisão, de acordo com um caso concreto, tenha algum norte para se lhe. Em cima disso, de que áreas que os estudantes mais foram inscritos até agora, já que o público esperado para as palestras é bem de várias áreas, é multidisciplinar. De que áreas especificamente deve ter mais gente para lá no Congresso? Ainda recebemos um volume mais expressivo de artigos da área do direito, mas recebemos artigos de alunos da área da comunicação social, do jornalismo, recebemos bastante. E temos também muitos inscritos como ouvintes que são de outras áreas. Então, nós recebemos e conseguimos identificar alunos de serviço social, ciências sociais, sociologia, história, que se interessam por tomar conhecimento a respeito dessas temáticas. Como que foram escolhidos os artigos? Como que eles foram aprovados, enfim? Bom, esse ano nós tivemos seis grandes grupos temáticos. Então, cada grupo temático tem um professor do curso, do UFSM, em que coordenou, então, a avaliação, então, designou alguns avaliadores, para que, então, identificasse se aqueles critérios de qualidade foram realmente cumpridos. E aí, então, em alguns casos foi dado a oportunidade da pessoa fazer algum pequeno ajuste no artigo. E aí, então, nós recebemos mais de 100 artigos. E foram aprovados mais de 80 artigos. E aí, então, esses artigos foram divididos em seis grupos temáticos, porque, realmente, são temas que precisariam, então, ser organizados de uma forma. Então, nós temos desde uma parte lá que estuda a questão do direito penal, a parte mais criminal na mídia, até chegando a questão de ativismo, a questão de liberdade, censura, internet. Então, fomos dividindo para que isso, então, pudesse, durante o período da tarde, criar um bom espaço de debate com essas pessoas que estão vindo de várias regiões do Brasil. Isso é importante frisar que nós conseguimos atingir um público não meramente local. Nós temos inscrições de pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. Então, várias regiões que vêm conhecer a nossa cidade, vêm conhecer nossos estudos. Isso é muito gratificante para todos que fazem parte da comissão organizadora. E seria legal de falar que esses grandes grupos de trabalho, eles refletem o que a gente estuda no mestrado, que é um grande questionamento, as pessoas não sabem o que é o direito da sociedade de rede, de que são esses direitos emergentes. São muitos assuntos, é um campo vasto que a gente pode apontar. E esses seis grupos, eles são apenas um refletor. E quem tiver interesse, indo assistir também esses artigos, pode ter uma noção maior do que quer dizer, o que a gente está fazendo, o que significa isso. Mas, além das palestras, né? E também, quem sabe, no próximo evento, já poder também trazer um artigo para apresentar. E eu sempre digo que a melhor forma de conhecer o que nós estamos pesquisando no mestrado, saber o que é o nosso mestrado, é participar desse tipo de oportunidade. Então, nós tivemos, como eu falei, a primeira seleção no início do ano. Daqui a alguns meses, teremos mais uma seleção. E como é um tema muito novo, muito emergente, as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender que possíveis temas os futuros alunos poderiam nos apresentar. Então, essa é realmente uma oportunidade ímpar, né? Para que a pessoa conheça, tenha acesso um pouco aos professores, às temáticas. Então, realmente, fica um convite para que as pessoas prestigiem e compareçam ao nosso congresso. Era algo que eu ia comentar com vocês. A sociedade, o direito à sociedade em rede, é uma discussão que parece muito nova ainda. A sociedade é um pouco leiga nesse assunto, não é? Sim, sim. É uma temática que ela começa a se organizar e ter todo um viés mais complexo de análise há poucos anos. Então, até porque, se nós formos analisar a questão do acesso à internet, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, é ainda limitada uma parcela não muito considerável da população. Então, os problemas e os usos e, digo, até abusos que se faz com relação à internet começam a surgir muito recentemente, nos últimos anos. E nós temos ainda um crescimento muito grande de acesso à internet. E isso, com certeza, exigirá profissionais que tenham capacidade de lidar com essa complexidade, com essa população que se organiza em rede, que age em rede. Então, essa articulação toda gera muitos efeitos que são positivos, efeitos que, às vezes, são negativos. E a gente precisa compreender. E nada melhor do que, na universidade, nós possuirmos um espaço de discussão. E acredito que, inclusive, essa temática, por ser bastante inovadora, foi um dos pontos que levou, justamente, o nosso mestrado a ser autorizado a funcionar, porque, ano passado, foram diversos pedidos em todo o Brasil. E a Universidade Federal de São José Maria foi um dos três únicos que obteve autorização, aprovação para começar as suas atividades. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, que é um tema que merece nós formarmos alunos capacitados e formarmos também pessoas que queiram compartilhar com a sociedade esses temas aqui, que, apesar de terem um ponto de vista bem jurídico, eles dizem respeito ao nosso universo. Nós somos consumidores de produtos na internet, nós podemos ser alvo de alguns crimes ou algumas situações que dizem respeito aqui. E algo também que eu acho muito importante, que quando a gente fala em cidade em rede, a gente também não está ignorando a análise da mídia tradicional. Muito pelo contrário. É interessante a gente fazer esse paralelo entre o que acontece no mundo virtual e o que acontece no mundo real. Tanto que um dos palestrantes que vem da UniB, o Fernando Oliveira, ele vai trabalhar com um tema que eu acho que é muito atual, que é justamente sobre a responsabilidade social da mídia. E, especialmente, em situações bem de catástrofes ou situações excepcionais, em que, às vezes, aquele senso do bom jornalismo pode se perder. E isso não é um privilégio só da mídia tradicional, mas nas mídias novas, essas mídias virtuais, nós também encontramos, às vezes, alguns abusos, algumas situações que não deveriam ser conduzidas daquela forma. Mas tudo porque ainda é muito novo. Então, qual a melhor forma? O que pode acontecer? Então, são muitas perguntas que nós não pretendemos responder todas durante o Congresso, mas mostrar ao público nessa necessidade de questionamento. Então, é um grande momento de reflexão também. Principalmente essa ligação entre o direito e a sociedade em rede, que muitas vezes as pessoas têm dificuldades de perceber. Então, quando as pessoas não veem nada de jurídico numa pesquisa que tem bastante influência do direito, elas não acreditam muito no tema. Então, no direito, a gente ainda é muito fechado para isso. Ainda é muito direito processal civil, direito processal penal. Mas isso está se modificando. No Brasil, a gente já tem alguns polos que estudam, que são referências sobre questões que são muito novas, mas que já pedem há um bom tempo respostas. E eu acredito que no momento em que a gente trazer isso para a comunidade, o objetivo do Congresso é isso, é trazer para a comunidade o que está sendo feito dentro dos muros da universidade. Então, no momento em que a gente trazer e explicar, as pessoas vão conseguir entender, mais pessoas vão se interessar pelo tema, vão querer pesquisar. E é esse o objetivo, aumentar e expandir sempre a pesquisa. Justamente por esse tema ser tão interessante, então, professor, que eu queria que tu falasse um pouco mais como vai ser o cronograma de atividades do Congresso e onde elas acontecerão. Bom, o nosso Congresso, então, ele tem início na próxima semana, no dia 4 de junho. Ele tem, então, abertura às 19 horas, no Hotel Itaimbé. E aí nós teremos uma palestra de abertura com o uruguaio Felipe Rotondo, que vai falar sobre acesso à informação e proteção de dados pessoais. E aí, então, seguindo na atividade da noite, nós temos dois professores que vêm da Universidade do Minho, em Braga, Portugal, que vão falar sobre contratos eletrônicos e crimes virtuais. E aí, na quarta-feira, dia 5 de junho, nós teremos atividades das 14 horas até as 17, que são as apresentações desses artigos em grupos temáticos. Então, essas apresentações ocorrem no prédio da Antiga Reitoria, nas dependências do curso de Direito. E aí, à noite, novamente, nós temos atividades no Hotel Itaimbé, em que daí nós recebemos um professor argentino que vai falar sobre experiências do governo aberto na Argentina. E aí, depois, temos o palestrante que vem do Rio de Janeiro, Luiz Gustavo Castanho de Carvalho, que vai falar sobre o poder judiciário e as novas mídias. E também o doutor César Serbena, que vai falar sobre as possibilidades futuras do processo eletrônico no Brasil. E no último dia, na quinta-feira, de novo, na tarde, das 14 às 17, nós temos as apresentações dos GTs. Lembrando que nós tivemos que dividir em duas tardes, porque foram muitos os trabalhos recebidos, e para manter uma qualidade na apresentação. E aí, temos à noite, então, às 19 horas, a palestra do Álvaro Sanches Bravo, que vem da Universidade de Sevilha, na Espanha, que vai falar sobre a nova sociedade tecnológica, da inclusão digital ao controle social. O professor Salo de Carvalho, que vai falar sobre contracultura e ativismo na web, vai analisar os movimentos sociais e a nova política na internet. E aí, temos o Paulo Roberto Miranda, que vem de Curitiba, vai falar sobre espaços virtuais de participação também. E encerramos a atividade do Congresso com a palestra do Fernando Oliveira Paulino, sobre responsabilidade social da mídia. Então, essa é a nossa programação. As inscrições podem ser feitas até quando? As inscrições podem ser feitas até o final agora de maio, pela internet, e também podem ser feitas no hall de entrada da antiga reitoria. E a semana que vem, no dia 3 de junho e 4 de junho, também podem ser feitas presencialmente no hall de entrada do CCH, de manhã, de tarde e de noite. E as informações sobre quem são os palestrantes, detalhes principalmente sobre as inscrições, nós sempre recomendamos que as pessoas entrem no site do Congresso, que é www.ufcm.br barra Congresso Direito. Lá tem todas as informações, então tem todos os dados bem atualizados sobre como procederam para participar do nosso evento. Professor, gostaria de agradecer a tua participação aqui no TV Campus Entrevista. Muito obrigado. Que agradeço. Franciele, também gostaria de agradecer a tua participação. Obrigada. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais.